Legendas por TIAGO ANDERSON 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 ai top o corpo é sempre do bem agora a gente tem Revenge of Meta Knight mas primeiro depois a gente vai pegar alguma coisa off the save dentro da 1000 casas então a gente fez isso fica por uma próxima vez espero que vocês tenham gostado e até a próxima fui